Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que pode acontecer quando vocês ligam o computador e não tem sinal no monitor. Vocês podem ver que o computador ali tá ligado, ó. E não tem sinal de vídeo. Uma ideia possível é tirar a memória. No caso aqui eu tenho duas, ó. Uma aqui e outra aqui. Eu vou tirar ela e passar um pincel no slot, que é esse azulzinho aqui embaixo. E passar uma borracha nelas. Vou fazer isso pra mostrar pra vocês. Bom, vocês podem ver, eu tirei a memória. E eu vou passar uma borracha nela. Passar assim, ó. Passar uma borracha nos contatos. Pra tirar sujeira, oxidação. No caso tem contatos dos dois lados. Então tem que passar desse lado aqui também. A borracha é bem simples, né? Essas de a gente usar em caderno, é a mesma borracha. Passou. Tá limpa dos dois lados. Agora a gente passa um pincel nos slots. Que pode ter pegado sujeira. Daí gera muito mau contato. E aí pode não dar vídeo no monitor. Peraí, se esse aqui não tá sujo, né? Mas é só pra demonstrar. Agora pra colocar... Empurra essa parte bem pra cima e essa aqui pra baixo. Encaixa ela. Só tem um jeito de encaixar. Empurra essa parte de cima e essa parte de baixo. Daí ele vai trancar esses dois engates aqui. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Então era isso, pessoal. Liga ele, devolta o computador e testa ver se vai dar sinal de vídeo. Se não der sinal de vídeo, aí tem que dar uma olhada se não queimou as memórias. Porque se elas queimam, daí não tem o que fazer, né? Tem que trocar. É uma possível solução pro problema.